Em Araranguá, a Defesa Civil continua monitorando o rio que logo cedo saiu do leito, deixando a população preocupada. O rio está a 2,20 metros acima do normal, mas desde o fim da manhã começou a baixar. Em Crissuma, as ruas já não estão mais tomadas pela água como ficaram durante a manhã. A Defesa Civil, porém, continua de alerta e monitora o rio Sangão, que apesar da vazão, continua bastante cheio. Em Maracajá, a água da forte chuva cobriu toda uma plantação de arroz. Em Siderópolis, um aviário ficou bastante danificado, com a chuva de granizo na madrugada desta sexta. Os 90 mil frangos estão isolados.